O H3, lembra você, o sonho é mais, não faz mal Eu pergunto ao Adilio, o H3, e te abraça ao Adilio, o H3 Lembra você, o sonho é mais, não faz mal Oh, lembra você, o sonho é mais, não faz mal Oh, lembra você, o sonho é mais, não faz mal Pra cima Era um garoto, que como eu, amava os pintos Girava o mundo, sempre a cantar, as coisas lindas da América Não era belo, mas mesmo assim, havia mil garotas a fim Cantava Hell, the ticket to life, a made you, ain't the rest of me Vai! Canta a clavira, a liberdade, mas uma gata sem esperar Da sua vida rara, se separou, foram chamados na América E vocês, o sonho é mais uma vez O sonho é mais, no peito No mesmo coração não há mais uma vida assim Vai pra continência Assim, vai Oh, lembra você, o sonho é mais, não faz mal Poxa, gole, praila, 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 praila Meu carro é vermelho, nós espero pra me pentear Botinha sem meia, e só na rei vai sentar na hora Cabelo na terra, com todo na peça, perdição pesma Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando elas me veem, o comentário é geral Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom Eu mudei as garotas para mim, é normal Ele é o bom, perdição a peça Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom Ele é o bom, ele é o bom, ele é o bom